Nove quilos e meio e vinte e três barras de ouro. O material foi retirado dos destroços do avião monomotor que estava desaparecido desde a última quarta-feira e que foi encontrado na zona rural de Itacoatiara, a 270 quilômetros de Manaus. De acordo com a polícia, um garimpeiro se apresentou como dono da carga e que teria contratado o avião para fazer o transporte de Itaituba, no Pará, até Manaus. Inicialmente ele foi até os escombros e pegou uma caixa de ferramenta e ficou muito nervoso. Os investigadores suspeitaram da atitude e pediram para verificar o que tinha na caixa. Foi quando eles constataram a existência de aproximadamente nove quilos e meio de ouro. O ouro avaliado em quase um milhão e meio de reais foi apreendido, levado até a delegacia de Itacoatiara e encaminhado para a delegacia geral em Manaus, pois não havia documentação de registro. A aeronave decolou de Itaituba, no Pará, às sete horas da manhã da última quarta-feira e desapareceu dos radares minutos antes de chegar à capital amazonense. O monomotor modelo C-210 transportava duas pessoas que morreram com a queda do avião. Nós fomos até o local, pegamos uma lancha até o local do Arari, que mais ou menos tiramos em uma hora e vinte, e ali nós fomos fazer nossos procedimentos, que foi resgatar os dois corpos que já estavam identificados pelo líder da comunidade. As vítimas são o piloto da aeronave Antônio Renan Azevedo, de 28 anos, e José de Souza Oliveira, de 46, que estaria ajudando a transportar o ouro. As conclusões sobre as causas do acidente são de responsabilidade do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa 7. Atenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa 7.